Ele só quer te tirar de trempa Eu só preciso de um momento da sua atenção O tempo passou e eu me sinto igual Já faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal E que nunca deixou de pensar em mim Tantos desencontros na cama com outros Pensando na gente que tonks, que loucos Larga tudo e vem que a gente ainda pode ser feliz de novo Se você topa hoje, vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira Mete um bloco nele, dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração Se você topa hoje, vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira Mete um bloco nele, dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração O tempo passou e eu me sinto igual Já faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal E que nunca deixou de pensar em mim Tantos desencontros na cama com outros Pensando na gente que tonks, que loucos Larga tudo e vem que a gente ainda pode ser feliz de novo Se você topa hoje, vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira Mete um bloco nele, dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração Se você topa hoje, vira minha vaqueira Minha presença pro seu pai e deixa de besteira Mete um bloco, dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração Na pegada de loqueiro Pus, vence, RT,ries Dá uma satisfação cantar esse verso Aaah, eu e e e e e e e e Prá E aí 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 E aí